Agora na Difusora, ponto de vista com Maurício Brandão. Todas aquelas pessoas que se colocam contra uma reforma, contra um avanço de uma legislação, elas o fazem porque elas têm medo de ferir aqueles direitos adquiridos. É preciso se lutar pela manutenção de direitos adquiridos, isso é verdade. É mesmo que esses direitos adquiridos se tornem inviáveis com o tempo e que tenham que ser reformatados, é preciso se lutar, aqueles que têm esses direitos adquiridos, aqueles que têm a presunção do direito adquirido, eles têm que lutar por isso, para que isso não seja exagerado, para que o que eles estão perdendo seja razoável, para que haja períodos de adequação do antigo e do novo. Então essa luta é sempre uma luta legítima, é sempre uma luta objetiva, mas as pessoas precisam ser mais objetivas. Eu não posso me postar contra uma reforma. Total, tudo da reforma está ruim? Não é possível. Eu acho que a legislação trabalhista precisa de ser reformada. E ela precisa de ser reformada não é no sentido de retirar alguns direitos de quem os tem, mas é no sentido de regulamentar quais são exatamente esses direitos, para que eles sejam cumpridos pelas duas partes. Isso é absolutamente necessário para que se tenha segurança jurídica das coisas. Isso é muito importante para que as pessoas possam trabalhar. Tive notícia outro dia, não sei nem se isso é confirmado, que um funcionário, uma pessoa que estava trabalhando no Uber, quer dizer, motorista privado que estava trabalhando no Uber, entrou na Justiça do Trabalho e a Uber foi condenada a pagar alguma coisa para esse motorista, alguma indenização, algum valor, que se julgou devido, que a Justiça entendeu devido por isso. É uma situação que nos preocupa, que nos espanta, que espanta o mundo todo. Você ouviu na Difusora. Ponto de Vista com Maurício Brandão.